Dezenas de pessoas lotaram as agências da Caixa Econômica Federal em Porto Velho em busca do pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores nascidos no mês de janeiro e fevereiro. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. A Caixa recomenda que os trabalhadores tenham sempre em mãos o documento de identificação e carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão de contrato. Para os trabalhadores, o dinheiro veio em boa hora. Com certeza, principalmente a gente que está construindo agora, é uma benção de Deus essa atitude do governo de liberar esse dinheiro, porque realmente esse dinheiro já é um dinheiro da gente. Então, eu acho o seguinte, é uma boa hora e, por exemplo, para mim está ajudando bastante. Graças a Deus eu vou acabar de construir minha casa e entrar para dentro, que é o sonho de todo brasileiro, conseguir construir a sua casa e entrar para dentro. Se eu conseguir receber, eu vou terminar de pagar minhas contas. Se Deus quiser, que eu tenha um pouco de conta para pagar e o resto eu vou investir em alguma coisa. O trabalhador que ainda não sabe se tem dinheiro a receber, pode acessar o site da Caixa sobre as contas inativas. Lá, ele pode verificar o valor a receber, a data do saque e os canais disponíveis para pagamento. Mas quem já recebeu, está feliz da vida. Feliz demais, pagar as contas, comprar algumas coisas, né? E tomar um sorvete e tomar um açaí com a esposa, né? Só Deus que pode fazer isso. Neste sábado, as agências do Caixa irão funcionar normalmente. Atendimento para pagamentos, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastros e emitir as senhas do cartão cidadão. Os trabalhadores que ficaram muito felizes com essa entrega do FGTS. Agora os trabalhadores vão poder aí pagar suas dívidas e dar aquela voltinha com a sua família. As imagens são de Osnaldo Lencar, de Onciva, pelo Plantão de Polícia, um retrato da realidade sem retoques. Legenda Adriana Zanotto